Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Paulo e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês algumas de minhas técnicas Eu tô desenhando agora o personagem Jim do League of Legends, não sei se vocês conhecem ele Mas eu espero que fique bem claro pra vocês, qualquer dúvida pode falar comigo no Instagram ou no Facebook Vou falar com todos vocês e é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo, valeu! Bom pessoal, agora eu vou gravar aqui pra vocês um pouco desse meu desenho Tô começando aqui com o meu lápis aquarela, lembrando que eu tô usando o lápis aquarela primeiro Depois eu uso o lápis de cor normal, eu gosto de usar aquarela porque ele demilita muito o meu desenho Pra conseguir imaginar sombra, luz, eu passei vermelho claro nas partes vermelhas do desenho E agora eu tô usando um vermelho mais escuro ou então um enlace pra poder dar um sombreamento nessa mesma camada Lembrando que eu vou fazer várias e várias camadas de lápis aquarela Pra quando botar o efeito de água na caneta ficar muito, muito legal Vai dar muita cor pro desenho Vai deixar o desenho bem vivo Parecendo que foi desenho digital Bem, agora eu vou alternando um pouquinho as cores As cores frias com as cores quentes ou então vice-versa Tô usando um pouquinho de azul pra dar um pouquinho de sobreamento nas partes que vem cinza ou azul E dar acabamento aqui pra boa roupa dele Pra beleza dele e um pouquinho pra calça também Eu tô utilizando essa roupa pra fazer sombra Tô colocando um pouquinho aqui na faixa de sombra Agora eu vou fazer um pouco da capacete dele Que é um crânio Então eu pego um pouco de cinza Cinza claro e boto em toda a superfície onde tem cinza do desenho Pego um lápis azul mais claro e preencho a roupa dele onde tiver azul Pego um roxo e faço mais marcações Pra poder demilitar os detalhes do desenho Eu vou sempre usando o lápis aquarela pra poder fazer todo esse cobrimento Pra dar uma base bem legal pro desenho Quando eu terminar de fazer essa parte de aquarela É só 50% do desenho que eu ainda não terminei Eu boto, como eu falei pra vocês Eu boto a camada de lápis aquarela e lápis normal Agora eu peguei o amarelo queimado Pra fazer a parte de ouro da roupa e do desenho Ter as pistolas E uso um marrom avermelhado pra poder dar um acalante de sombra Em cima desse amarelo queimado Pra dar um efeito bem legal de... Um efeito bem legal de... De dourado Aproveito esse vermelho escuro E vou fazendo as partes vermelhas que eu já tinha feito antes Só pra reforçar um pouquinho a cor E o sombreamento A grande que reforçamento é demais Quando a gente for botar água no desenho Vai ficar bem misturado Então nem se preocupe com isso Agora eu tô usando um pouquinho de vermelho pra fazer a iluminação do olho dele Marquei e agora eu cobri todas as balas que eu desenhei atrás Eu passei rápido o vídeo né Pra vocês não... Ver eu desenho uma por uma E agora eu tô pintando de rosa cada uma dentro Toda a superfície que eu passei lápis de cor virei tinta Quando uso a caneta de água Essa caneta só contém água tá gente Você pode estar encontrando ela na CD Max Enfim, em loja de papelaria em geral No caso essa caneta aqui eu pedi pra internet Mas tem nas papelarias grandes aí da cidade de vocês Lembrando que nessa parte também tem que ter muito cuidado Não é só botar em cima o pincel Tem que ter a coordenação todinha Bem... Depois de... Tô usando aqui e fazendo a... Explosão de tinta nas costas dele Eu tô fazendo com muito cuidado Com o pincel de água Bom pessoal, aqui eu já dei uma... Uma avançada no desenho Já tinha usado um pouquinho de lápis seco em cima Aí eu me lembrei que... Eu tava gravando essa parte também E tô mostrando um pouquinho pra vocês Pegar uma caneta gel branca que tá fazendo detalhe da roupa Meus lápis secos que eu tô usando é o da Prisma Cola Sempre eu uso a caneta Bic Ou uma caneta... Histográfica preta pra poder fazer... A nitidez do desenho Vou dar sombra, iluminação... E aí em diante Todas as cores que eu usei antes Pra fazer... A parte aquarelável Eu uso as mesmas cores ou cores parecidas... É... Por cima quando eu passo água Em casa eu tô usando o vermelho escuro Lilás O vermelho claro O azul claro E por aí vai... Tô usando várias cores Só pra poder fazer um aspecto bem... Bem dinâmico aqui no desenho Quanto mais camadas de cores você bota no desenho Mais o desenho vai ficando com um aspecto melhor Vai ficar muito bem colorido E dá um aspecto mais... Digitalizado no papel Quando você aprende essas técnicas Fica muito fácil de... De conseguir fazer outros Você já... Automaticamente já consegue... Pintar tudo com perfeição Se precisar ficar... Olhando... Ou pegando referência de algum canto Aqui eu tô pegando cores mais escuras Eu tô com as mesmas cores Só pra dar um acabamento Sobreamento aqui nas armas E... Sobreamento aqui nos rifles Na mão Eu escanei esse desenho só pra vocês verem Como ele ficou no papel E agora o desenho fica no final E eu espero que vocês gostem Valeu! Bem pessoal Se você gostou dos vídeos Dá um joinha Compartilha Se inscreve no meu canal Mostra pros seus amigos E comenta aqui os próximos desenhos Que vocês gostariam de ver No meu canal Valeu!